Questão 75 da Unesp 2021, prova do segundo dia. Analise o diagrama que representa as fases da água conforme as condições de pressão e temperatura. Um dos métodos de conservação de alimentos, conhecido como liofilização, consiste em congelar toda a água neles presente e fazê-la sublimar, ou seja, passar diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. São condições de temperatura e pressão em que há possibilidade de ocorrer a sublimação da água. Bom, esse método também é utilizado para a produção, por exemplo, do café solúvel, aquele que a gente só mistura na água ou no leite e aí já está prontinho. Aqui nós temos o diagrama de fases da água, que é um mapa que indica as condições de pressão lida aqui no eixo Y e as condições de temperatura no eixo X que indicam qual a fase da água está. Então, nós temos essa região aqui em verde mais escuro sólido, essa região aqui em verde mais claro líquido e toda essa região aqui em branco a fase de vapor. Acredito que esse exercício seja mais fácil na sua resolução testando alternativa por alternativa. Claro que a gente vai dar uma olhada aqui antes no gráfico, né? Porque a ideia é o seguinte, se ele quer então congelar, ele fala para a gente, ele vai congelar toda a água presente no alimento e depois dá um susto, porque ele sublima, né? E aí a água passa diretamente do estado sólido para o estado de vapor. Então, sem passar para o estado líquido. Perceba que eu tenho que estar na fase sólida e vir aqui para o estado de vapor. Então, perceba que eu tenho que estar nessas regiões aqui, né? Abaixo desse ponto de 0,61 kPa de pressão. Então, tem que estar aí nessa região, né? Mais ou menos, tudo bem? Então, o que a gente pode pensar? Vamos supor que eu estou aqui no estado sólido, né? Nessa condição de pressão e temperatura. E eu vou aumentar a temperatura rapidamente, mantendo a pressão constante, ó. E dou um susto, fazendo com que você tenha essa passagem no sentido aqui dessa seta em vermelho, né? Ele vai lá do estado sólido para o estado de vapor facilmente. E aí, não tem mais água no alimento. E aí, não tem mais proliferação aí de micro-organismos. Por isso que o alimento, ele fica preservado por mais tempo, legal? Bom, vamos ver nas alternativas. Na letra A, ele fala que a temperatura tem que ser superior a 374 graus Celsius. Então, temperatura acima de 374, tudo bem, faz sentido, né? E a pressão, ele fala que tem que ser superior a 22.100 kPa. Bom, mas se eu tiver acima de 22.000 kPa e tiver uma temperatura acima de 374, note que eu vou fazer a passagem, ó, e fazer com que a água passe também pelo estado líquido, que é o que ele não quer. Ele quer fazer a passagem diretamente do estado sólido para o estado de vapor. Então, a letra A não serve. Ou, na verdade, as condições da letra A não serve, né? Na letra B, ele fala que a temperatura é igual a 300 graus Celsius e pressão superior a 0,61 kPa. Bom, uma pressão superior a 0,61, vou pegar esse 101 aqui de pressão, ó, e a temperatura de 300 graus Celsius. Se eu fizer aí o aumento da temperatura até 300 graus Celsius, de novo, eu vou passar pelo estado líquido. Então, também essas condições não servem para o processo de liquidização. Na letra C, ele fala temperaturas inferiores a 0,0025. Então, uma temperatura abaixo aqui de 0,025. Tá, beleza aqui, né? Serve. E uma pressão superior a 101. Se eu tiver aqui, né, uma temperatura, vou pegar esse ponto de temperatura, e a pressão superior em relação aqui às... Quanto ele falou aqui? 101, né? 101, eu peguei muito para o lado, mas pode ser que eu passe aqui, por exemplo, para o estado líquido. Então, também essas condições não servem, beleza? Na letra D, ele fala temperatura igual a 0,01 graus Celsius e a pressão igual a 0,61. Mas essas condições são exatamente aqui no ponto triplo. Ou seja, quando você tem o equilíbrio dinâmico entre as três fases. Elas ficam mudando aí de sólido para líquido para vapor, de vapor para sólido para líquido para vapor, de maneira muito rápida. Também essas condições não servem. E aí, nos sobra a condição dada aqui na letra E, onde ele fala temperatura inferior a 0,025. Deixa eu apagar tudo que eu tenho aqui. Temperaturas inferiores a esse ponto, 0,025. E uma pressão inferior a 0,61. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, esse ponto é 0,25. Então, eu vou pegar aqui e uma pressão aqui nesse ponto. Perceba que eu consigo fazer com que você tenha as condições de passagem. Então, você consegue aumentar a temperatura e liofilizar de uma boa. É uma questão mais chatinha de análise gráfica, mas dava para matar simplesmente sabendo que a gente tinha que passar do estado sólido para o estado de vapor, testando cada uma das alternativas. Beleza? Até a próxima questão. Questão 71. Ah, e não esqueça de deixar aí o comentário se você achou essa questão fácil, média ou difícil. E, claro, largar a mão no like. Até mais. E, claro, largar a mão no like. Obrigado.